Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Amanhã tem semifinal da Copa do Brasil, jogo de volta. Tem São Paulo e Grêmio. Quem passará para a final da Copa do Brasil? Comentem aqui no vídeo. Pessoal, é o seguinte, direitos autorais é do canal Jovem Pan Esportes. Link na descrição como créditos, ok? Cara, é o seguinte, o São Paulo vai ter que ir para cima do Grêmio. Já o Grêmio, que tem o resultado na mão, é só segurar o resultado. Acho que vai bem fechadinho ali com três zagueiros, talvez com três volantes. O Renato Gaúcho vai jogar retrancado como fez lá na casa deles semana passada, que o Renato Gaúcho ficou jogando aquele jogo mais retraído. E você, o que você acha que vai acontecer aí? Quem passa? Comentem aqui no vídeo. Vamos então assistir ao vídeo do canal Jovem Pan Esportes. Olha o que o Vampeta falou então aí do Renato Gaúcho. Olha só, galera. Para começar, deixa aquele like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Vamos lá? Se embora então, o São Paulo disputou apenas a decisão de um paulista e da Sul-Americana nos últimos dez anos. Só. Mais nada. Terceira final da década se ele passar amanhã com o Grêmio. Pode pesar isso na decisão? Ou isso é uma coisa assim? Isso é coisa do time, do clube e não do time. Como é que é isso? Vamp, você que é que foi ex-jogador de futebol. Você vê que esses caras não estão há dez anos, doze anos no clube, né? Mas pesa pelo clube, pela camisa. Pesa? Pesa, porque quem chega é contratado para quebrar isso. Porque o Grêmio participou de um monte de decisão, né? Você não é responsável por... Quem está nesse plantel não é responsável por dez, doze anos. Mas tem alguns atletas que estão lá, dois anos. Todo mundo não chegou agora nessa temporada. Só que pesa nas contratações. E outra coisa, você está falando que o Grêmio e o São Paulo joga quase... Você fala isso, né? Eu aposto que o Renato Gaúcho amanhã o Grêmio não vai querer jogar nada. Como já fez no segundo tempo. Olha, ele já saiu no jogo lá. O primeiro tempo lá foi ruim também. Ele já saiu lá com três volantes. Ele vai fazer, você vai ver, ele vai fazer uma marcação. Não vai ter jogo. Por parte do Grêmio, a não ser se tomar o gol. Se tomar o gol cedo, aí o Grêmio vai ter que jogar. Mas quando não tomar o gol, você vai ver. O Grêmio vai amarrar esse jogo. Eu já estou vendo entrevista aqui do Diego Souza falando que vai ser um time chato. Ele vai sair com três volantes, vai querer marcar o São Paulo. Não vai ser esse jogo aberto, não. Você fala que o Grêmio gosta de atacar. Porque aí o São Paulo vai ter que jogar, né? O São Paulo vai ter que jogar. Porque o Grêmio vai querer amar esse jogo. Concordo. Eu acho que vai ser assim. O jogo, e sobre essa questão das finais, pesou muitas vezes isso contra o São Paulo, não só esse ano, mas em vários anos. Porque quando o time não ganha... E eu acho que o Vamp viveu isso em relação a Libertadores no Corinthians. Era um peso? Você é louco? Eu parei de jogar. Quando o Corinthians ganhou, eu já tinha que parar de jogar. Eu disse, graças a Deus, passou isso. Sim. É um peso. E não jogava mais. Não tinha mais nada a ver com o São Caetano. Por que o São Caetano? O São Caetano ganhou. Os caras falaram assim, até o São Caetano tem Libertadores. Quando o São Caetano fez uma zera, eu falei, agora ferrou. Daqui a pouco o São Caetano deu um mole, os caras viraram e foram para o espelho. No espelho, quando os caras do São Caetano começaram a perder, eu disse, agora não vai. Porque agora são... Essa é muita atividade. Até o São Caetano tem, e o Corinthians não tem. Então isso pesou contra o São Paulo várias vezes. E até esse ano aconteceu. Os jogos que o São Paulo estava bem, tomou um gol e se perdeu completamente. Mas, assim, eu acho que nesse momento o São Paulo está muito confiante. Acho que teve um momento no ano que teve uma virada nisso. Que foram as vitórias com o Flamengo. A partir dali, eu acho que... O lado emocional virou. Acho que ali o São Paulo ganhou uma confiança. Pede muito o São Reinaldo. Pede muito o São Reinaldo. Nem me fala, nem me fala, cara. Eu também acho. Depois daquela vitória em cima do Flamengo, o São Paulo ganhou um novo ânimo. Ganhou confiança. E se vencer o Flamengo, pode vencer qualquer um, né, galera? É isso. O Reinaldo Flamengo é um dos principais atacantes. Ele é da lateral esquerda, mas é um dos principais atacantes do São Paulo. Ele cria muito, dá muita assistência. Cria muito, bate pro gol. Bola parada. E tomou um cartão. Absolutamente necessário. Ele tomou... Sábado mesmo, o São Paulo contra o Fluminense, ele fez um a zero, tomou empate. Em outros momentos, ele poderia se perder naquele jogo. Ele continuou jogando do jeito dele e foi lá e ganhou o jogo. Eu acho que as vitórias com o Flamengo deram uma virada nisso. Pelo menos agora. Se o São Paulo não ganhar os títulos esse ano, ano que vem, vem esse peso dobrado. Se o São Paulo não ganhar nenhuma das duas competições. Começa já 2021 com um peso ainda maior. Vai ser maior ainda. O que se conquistou esse ano não conta. Vocês acham que não conta? Se não for campeão, não. É, tipo assim, não foi campeão, mas pô, ganhou no Flamengo. Não, começa a zerar. Eu acho que as vitórias com o Flamengo agora estão fazendo um efeito pra essa reta final. Mas se perder os títulos, vai vir um peso enorme. Se o Rogério ganhar lá, volta a sombra de novo do Rogério. Tem que consolidar com o título. E tem outra coisa. O São Paulo já esteve lá em cima em campeonatos brasileiros. E, assim, pra ele não ser campeão, ele vai ter que cair. Muito de produção. Ele tá com uma vantagem expressiva. Faltando 11 rodadas pra terminar no Campeonato Brasileiro. Mas em relação a alguns, o Flamengo é só 4 pontos. Foi eliminado pelo Grêmio. O São Paulo vai se agarrar na possibilidade de ser campeão brasileiro. O torcedor também. Agora, pra não, pra perder o Campeonato Brasileiro, tem que despecar. E aí é a imagem que vai ficar. São Paulo passou por isso, já não faz tanto tempo assim. Então, acho que pode... Vai por água abaixo, talvez, tudo de bom que ele tenha feito. Mas esse, e esse primeiro... E esse jogo contra o Grêmio agora, essa decisão, que já é uma decisão. Depois vai ter outra lá em fevereiro na final, se ele passar. Mas já é uma decisão. Mas não conta pra essa estatística aí. Pode influenciar muito do Campeonato Brasileiro nessa questão da confiança. Mas no jogo de amanhã, e o Fernando tá fazendo isso já, vai ter que funcionar muito o lado psicólogo dele. Porque, assim, Daniel Alves eu acho que não. Mas muitos jogadores podem sentir, sim, essa questão do peso. É uma coisa nova pra muitos ali. Você vai pegar ali, ó, pro Breia, né? Pro Igor Gomes, pro Luan. São coisas novas na vida da gente. Se o São Paulo for campeão, o Vale do Agamao não era asfaltado, pô. Ah. Ah, e esses caras eram crianças. Isso é verdade. Não, é só tô falando uma coisa nova. O Brenner usava a fralda quando o São Paulo ganhou a última vez. Que, por sinal, acabei de ler aqui... Que, por sinal, acabei de ler aqui que o Ajax já tá vindo com a proposta, viu? Sim. É lógico. Demorou demais até. Mas ele vai receber por todos esses meninos aí. É um valor que você considerou baixo, né, Brenner? É, falaram de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros eu acho muito baixo pelo Brenner. Um cara de 20 anos que faz gol. Não sei. Porque esse é o ponto, né? Tem 20 anos, vai entregar 30 gols no ano. Eu acho bem baixo. E o Grêmio é o seguinte. Eu acho que é muito difícil a gente ver o Grêmio que a gente viu contra o Santos. Porque depois daquela eliminação, e no jogo seguinte no Brasileiro, ele mais ou menos seguiu naquela linha. Talvez mais um jogo depois. Mas o que o Renato fez? Esquece o negócio de jogar bola, de tocar pá. Esse Grêmio que joga atacando, trocando pá. Então vamos rachar, dividir todas. Voltou aquele negócio. Grêmio guerreiro, cara. Vamos guerrear. Imagina. Vamos jogar. Vamos guerrear. Há duas semanas atrás, o Renato deu uma entrevista e falou que o melhor futebol do Brasil é o dele. Ele é eliminado pelo Santos. Goleado. Como é que foi? Goleado. Goleado. Você acha que o Renato amanhã vai com o negócio de melhor futebol do Brasil? Não. Ele veio fechadinho. E ano passado também já saiu da Libertadores tomando cinco também. Cinco. E desde 2017, caminhando para 2021, daqui a três dias... Cinco. Eu ia falar que cinco. Cinco. Ó. Com fraturas. O Grêmio, desde 2017, que ele não ganha título expressivo. Está sendo eliminado de tudo. Só ganhou o Gaúcho. Agora, vamos lá. Pintou essa história do Brenner? Que o Vô Peta levantou aí. Cara, é o seguinte. 12 milhões de euros pelo Brenner. Acho pouca grana. Eu acho que é barato. É barato. Se o São Paulo souber negociar, segura mais um pouco e vende para times ingleses, para times da Espanha, para times da Alemanha, por uma grana maior, né? O Brenner cheira a gol, né, cara? O cara está fazendo muitos gols. Fez dois gols aí no último jogo. E tem o talento, né? É um talento nato dele, né? Então, acho que é novo, muito novo. E tem que pegar aí 30 milhões de euros pelo Brenner. No mínimo, né, cara? Eu acho, né? O Renier do Flamengo foi vendido por mais de 30 milhões de euros. Deu 135 milhões de reais, né? Então, eu acho pouca grana aí, 12 milhões. E você? O que você acha? Comente aqui no vídeo. Quanto que você acha que o Brenner vale? E outra coisa também. Renato Gaúcho, né? Com o melhor futebol do Brasil. Cara, é o seguinte. Eu acho que o São Paulo passa pelo Grêmio. Eu acho. Porque o Grêmio, ele jogou bem contra o Vasco, contra times assim, né? Que está lá na zona do rebaixamento, né? Ganhou o primeiro jogo, ganhou. Mas quem foi melhor foi o São Paulo, né? Não precisa ser um gênio para enxergar que o São Paulo foi bem superior naquele jogo. Porém, o que vale mesmo é bola na rede. O que vale mesmo é os três pontos, né? Mas se tratando de mata-mata, eu acho que este jogo aí vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Eu tenho a impressão que vai para os pênaltis. E o São Paulo passa aí porque tem um bom goleiro no gol ali. Pega pênalti pra caramba, né? O Flamengo que o diga isso. Pegou muitos pênaltis aí do Flamengo ultimamente. E contra o Fortaleza lá atrás, né, galera? Quem não se lembra, né? Ele pegou muitas bolas, né? Quer dizer, ele pegou uma bola, né? No pênalti lá. Depois contra o Flamengo que pegou três pênaltis contra o Flamengo. Ok? Muito bem! Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber novos vídeos. Valeu, galera! Até amanhã! Salve, salve! Fui!